Bom dia, bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Hoje é sábado e a gente vai receber alguns amigos para ficarem aqui em casa, eles vão dormir aqui e amanhã a gente vai fazer um passeio bem legal com eles. Hoje eu não sei o que a gente vai acabar fazendo, mas a gente vai fazer pizza à noite. Vamos fazer algumas coisas bem legais, então vem com a gente. Ó, o Josh já tá aqui querendo pular no meu colo, né Josh? Ah, o que você tá fazendo? Agora no jão. Sábado é um dia diferente pra gente, é um dia de descanso, é um dia de se conectar com Deus, então eu fiz o cultinho com as crianças, a gente ficou aqui escutando música cristã, brincando aqui na sala, bem gostoso. E agora eu vou fazer o nosso almoço, o Josh, o Noah tá dormindo lá em cima, já tá pra acordar na verdade. E agora eu vou fazer um risoto, gente. Tem essa minha amiga que vai vir aqui hoje com a família dela, Simone, vocês já viram ela, acho que no último vlog. Ela falou pra mim que ela faz risoto na panela de pressão e eu vou tentar fazer pela primeira vez. Confesso que eu tô com muito medo, sério, porque eu faço risoto, meu risoto é bem gostoso, mas eu nunca fiz na panela de pressão e eu tô assim, será que esse negócio vai dar bom? Não sei. E eu vou fazer um risoto ainda pra aumentar o risco ainda da situação. Vou fazer um risoto de queijo brie com damasco. Olha que chique, né, gente? Tô fina hoje. Mas eu vou fazer esse risoto que eu nunca comi na minha vida porque foi sugestão dela também, só que ela não me passou a receita, então eu vou fazer da minha cabeça. Não sei o que vai dar, então veremos. Vamos lá pra essa aventura. Olha a Zoe aqui, pegando um solzinho. Zoe linda! Gente, eu tinha colocado a fitinha na orelha dela, vocês lembram? Aí eu tirei, porque eu achei que já tava bom com dois dias, só que passou já, tipo, umas 48 horas que eu tirei e já tá caindo de novo a orelha, então acho que é porque eu deixei muito pouco tempo, tinha que ter deixado mais, eu vou ter que colocar de novo. Mas, gente, não dói pro cachorro, não tem problema algum. Tem umas pessoas que me criticaram porque eu coloquei a fitinha. Gente, o cachorro não sente dor com isso, né, Josh? Não tem por que não colocar, isso é só pra ajudar, vai. Provavelmente a orelhinha vai subir sozinha, vai, mas isso você faz pra dar uma ajudadazinha, né, Josh? Você vai querer ajudar a mamãe a fazer o papá? Não, mamãe. Vai? Ele fala, tô. Eu falo, você quer não sei o que? Ele, tô. Filho, quero. Fala assim, quero. Isso, quero. Gente, ele tá falando várias palavrinhas, assim, agora, e ele começou a construir frases, mas ele constrói frases, é mais assim, quando eu lembro ele, sabe, de falar assim, ó, fala, mamãe, quero não sei o que, aí ele vai lá e faz. Então ele já tá falando umas frasezinhas, né, filho? Você tá progredindo, né, meu amor? Vem cozinhar com a mamãe, então. Então tá. O risoto é de queijo brie com damasco, mas ao invés de usar cebola, ao invés de usar cebola, vou usar o alho poró, que eu tenho aqui. Então o alho poró você pode usar em qualquer preparo, substituindo a cebola que você usaria. Tem gente que não sabe como que usa o alho poró, ó, é maravilhoso, ele é uma delícia. Pode usar em qualquer receita que você usaria cebola. Eu tô com o alho poró aqui, e aí pra limpar ele, eu já ensinei no meu livro, gente. Se você não comprou meu livro, vou deixar o link aqui embaixo. Compre o meu livro, porque é maravilhoso, tem um capítulo só sobre alho poró, com receitas com alho poró, maravilhoso. E eu falo como que a gente limpa o alho poró, então você arranca essa partezinha aqui, ó, e aí geralmente a gente usa o talo, né, e não muitas folhas. Mas esse alho poró, olha como ele é puro o talo, esse aqui tá maravilhoso. Aí eu corto ele no meio, no comprimento, pra poder lavar, porque ele é cheio de terra, né. Então aqui entre as folhas sempre tem terra. Aí só que eu falei, o meu hoje tá limpo. Nossa, esse alho poró tá perfeito, esse aqui é bem pequenininho, na verdade. Ó, tá limpinho. Vou passar uma aguinha só por precaução, mas esse aqui tá perfeito, não deu pra ilustrar. Ah, mas aqui tem um pouquinho, ó, de terrinha. Geralmente ele vem com bastante terra. Você lava ele, bem bonitinho. E aí corta ele em meia lua. Se ele tiver com muitas folhas, aí você corta ele, né, as folhas, e guarda pra você usar num caldo de legumes, que nem no risoto, você pode usar isso pra fazer o caldo, ou pra pôr numa sopa. Eu geralmente congelo o talo, o talo não, as folhas, pra usar num preparo assim, quando eu precisar. Pode pôr no feijão também, fica gostoso. Fui procurar o damasco, não achava em lugar nenhum. Achei que eu não ia ter pra fazer, falei, não é possível. Mas eu sabia que eu tinha comprado a granel, a última vez que eu fui comprar coisa. Ah, eu acho que eu vou usar um tanto assim, ó, gente, uma mãozada. Serve de medida uma mãozada? Pra não ficar tão doce, não? Se não, ele fica doce demais. Você quer um, filho? Ó, a mamãe dá um pra você. O Joshua adora. Vou cortar ele, eu acho que em tirinhas. Não sei, ou picadinho? Talvez picadinho, né? Acho que ficaria melhor. Picadinho. Ai, gente, sei lá, corta do jeito que você quiser. Hoje à noite a gente vai fazer pizza, né? E assim, o detalhe é que ontem eu comi pizza de novo. A gente recebeu outros amigos e foi o cardápio mesmo. Mas não tem problema, gente, que eu comeria todos os dias da minha vida se não fosse engordar. Mas no final de semana pode. E aí eu vou fazer uma pizza de molho branco com aspargos. Hoje eu tô muito chique, né, gente? Mas é que eu comentei pra essa minha amiga dessa pizza, aí ela... Nossa, que delícia, tal. Daí a gente comendo a gente fazer. E ela vai fazer uma sopa de aspargos. Acho que ela vai cozinhar aqui. E que ela falou que é muito gostosa, nunca provei. Então a gente vai cozinhar juntas sopa de aspargos e pizza de aspargos. Vai ser uma delícia. Tô com medo de como vai pegar pressão. Não sei, vai que cozinha demais esse damasco. Acho que eu vou pôr ele no final só. Agora eu vou pôr o queijo gris. Acho que eu vou pôr metade desse aqui. Aqui tem 350 gramas. Eu vou pôr metade. 125 gramas, mais ou menos. Acho que tá bom. Ai, gente, eu tenho uma faca de queijo. Vou usar. Não, a gente não usa nunca. Hum, agora sim. Essa faca é legal, hein? Tem que provar um, né? Agora eu vou começar refogando o alho poró já na panela de pressão com um pouco de manteiga. Ó, deixa ele ficar bem murchinho. E aqui eu já medi uma xícara de arroz pra risoto. Pode ser o arroz arbóreo ou o carnaroli. Hoje eu vou usar esse carnaroli. Na verdade eu nunca usei ele, mas ele também serve pra fazer risoto. Vou usar ele hoje. Vou começar a refogar, já que eu tava refogando aqui o alho poró. Vou dar uma selada no arroz. E a gente usa sempre sem lavar esse tipo de arroz. E aí você fala, ai, dá pra fazer com arroz normal e tal. Gente, risoto precisa ser esse grão porque é um grão mais duro e um grão muito cremoso. Tem muito amido aqui. Então é por isso que a gente geralmente faz o processo misturando bastante. Coloca um pouco de calda e mistura. Porque vai soltando o amido desse arroz. E se você usar o arroz normal, esse processo não acontece. Aí fica, eu viro uma pata. E esse arroz ele consegue se manter inteiro. Por isso que ele é ideal pra risoto. Ó, vou deixar refogando um pouquinho. Enquanto isso eu vou separar um litro de caldo. Qualquer caldo, gente. Carne, de frango, de legumes. Eu vou usar água e vou colocar um concentrado que eu tenho. Pode ser o tabletinho se você quiser também, tá? Mas eu vou usar um concentrado que é natural e eu dissolvo ele na água. E aí serve como caldo. Ó, o que eu uso é esse aqui, ó. Esse aqui é de vegetais. Tem de frango, tem de carne. E é uma colher de chá pra cada xícara que você usar. Tá, então eu vou usar quatro colheres. Ai, gente, vou põe a olho, né, gente. Como eu vou fazer aqui no caso. Quatro colheres. O negócio é ruim pra dissolver, hein. Quatro xícaras, né, um litro de caldo. E vou pôr meia xícara de vinho branco. Eu tô pensando, ou eu ponho, faço com vinho, ou eu faço com suco de limão. Vou pôr, vou fazer com vinho, eu acho. Um quarto de xícara, eu acho, não meia. Vou pôr um quarto de xícara. Agora é só tampar. E quando pegar pressão, conta três minutos. Desliga, isso, essa foi a parte que ela me falou. Conta três minutos, desliga e logo já tira a pressão. Não deixa a pressão sair sozinha, não. Tem que tirar na hora, porque senão fica ruim. Eu vou deixar daí pro recheio, né, que vai ser o brico noz, e colocar no final só. Tô com medo de o queijo grudar, se eu colocar agora. E tô com medo de que o damasco dissolva muito. Não sei. Vou fazer assim que é mais garantido. Comecei a refogar uma couve. Essa aqui é uma couve crespa, né. Aqui eles chamam de kale. Coloquei um pouquinho do meu sal com alho, que tá a misturinha aqui. E um pouquinho de óleo. E eu tô refogando aqui, pra ela dar uma murchadinha. Pra gente acompanhar o nosso almoço. Gostoso, né, fácil. Eu adoro couve refogada. Ela fica ótima na air fryer também. E eu vou fazer na frigideira. Agora eu vou tirar a pressão imediatamente. Passou três minutinhos, gente. É tempo que eu não fiz nada. Eu piquei a salsinha só. Olha aí, já deu. Muito rápido. Meu pai. Será que fica bom isso, gente? Eu confesso que eu não tô achando que vai dar certo esse negócio. Se não der certo... Não sei, gente. Não sei se isso aqui vai dar bom. Vamos ver se isso prestou. Ixi, tem muito caldo ainda, gente. Acho que não prestou não, gente. O grão tá duro ainda. Tá quase. Eu vou cozinhar e terminar de apurar esse caldo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Ó, tá vendo que tá aparecendo uma sopa? Acho que eu botei muito líquido. Será que não eram quatro xícaras? Às vezes eu me confundi na quantidade. Acho que se eu tivesse colocado menos, teria dado certo. Eu vou cozinhar isso aqui só pra dar uma apurada agora. Quem sabe agora eu já coloco o brie e o damasco. Vamos ver. Agora eu vou deixar cozinhar um pouquinho pra apurar isso aqui. Agora que eu parei pra pensar, eu já sei no que eu errei, gente. Certeza que eram duas xícaras de arroz ao invés de uma. Aí eu acho que teria dado perfeito, gente. Porque eu fiz com uma xícara só e sobrou caldo. Eu acho que eram duas de arroz. Eu tô acostumada a fazer risoto sempre com uma xícara, que é o que dá pra gente aqui em casa. Mas eu acho que são duas. Agora sim, gente. Eu acho que deu, hein? Olha que lindo que tá. Falta só pôr sal, pimenta. Eu vou pôr um pouquinho de manteiga também. Tem que sempre finalizar com manteiga, né, gente? Porque ajuda muito no sabor. Aí, tá prontinho. Que delícia. Acabei de ter uma ideia aqui. Piquei um pouquinho de nozes e coloquei pra finalizar. Gente, eu acho que vai ficar maravilhoso ainda com as nozes ainda. Chiquérrimo, né, gente? Hoje eu tô muito fina. Só que não, que o meu almoço é meio que só isso e couve. Tem nada. Ó, e pra engrossar o caldo, tipo, não tava engrossando e o arroz já tava ficando cozido demais. Aí eu tirei, ó. E olha como o caldo tá grosso. Ó, caldo bem grosso. Eu tive que arrancar um pouco do caldo. Tenho certeza que eram duas xícaras de arroz. Façam com duas, vai dar certinho. Eu amei o jeito de fazer risoto assim. Nossa, adorei. Já coloquei sal e pimenta e tá pronto. Gente, olha que chique, né, urteu? Meu risoto, maravilhoso. Eu amei. Amei, 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 amei. Muito bom, gente. Façam. Delícia. Adorei a ideia de fazer na plana de pressão. Nossa. Pra que gastar tempo quando a gente pode economizar, né? Hum. Tá perfeito o sabor. Muito bom. Vamos fazer oração? Papai do céu, obrigada por esse papazinho. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, já misturei tomatinho, couve com risoto. Vamos papar agora. O que que tem aí, filho? É o damasco que você tava querendo comer. Vamos ver se esse menino vai comer. Ficou comendo mil damascos na hora do almoço, antes do almoço. Hum. O damasco. A sua cara não tá muito boa, tá gostoso? Hum. Sim. Ai, que bonitinho. E você, Noah, você vai papar agora também? Já tá papando? Papai deu uma colherada pra você? Quer mais? Hum. Tá gostoso. Bom, nesse exato momento, enquanto eu almoço, a Jane, gente, tá parindo. Ela acabou de me mandar mensagem falando e tal, que ela tá 10 centímetros dilatada e vai nascer, gente, agora. Aqui, olha, 1h16 aqui. Olha, vamos ver que horas o Theodor vai ter nascido. Tô muito empolgada. Né, filho? O Theodor, o amiguinho, vai nascer da titia Jane. Você não sabe o que eu tô falando, gente? Vai lá no canal dela e vai lá assistir. Porque certeza que ela vai postar o vídeo do parto e tudo mais. Ela é uma querida. Maravilhosa. Tô muito feliz por ela. Tá muito gostoso o moço. Ai, meu Deus, que fome. Imitando o Noah. Você tá imitando o Noah? Ó, o Noah fica fazendo isso, ó. Ele vive fazendo isso. Aí o Josh agora imitou, ó. É uma fofura esses dois. Gente, eles conversando, tá muito engraçado. Vocês tão batendo papo aí, papo de mano? Olha só, gente, que temos de sobremesa. Eu comprei lá no Cosmo, um tiramisu. Eu achei a coisa mais fofa, porque vem nesses copinhos. O bom é que se sair a tampa é ótimo, ó. E nesses copinhos de vidro, eu achei maravilhoso. Eu vou guardar os copinhos, quero fazer coleção. Se for bom, eu compro mais um pacote pra poder ter a coleção dos copinhos. Olha que gracinha, tiramisu de potinho. Não sei se é bom não, gente. Vamos ver agora. Fazendo essa sobremesa, que ultimamente eu tenho feito nada de sobremesa, ó. Que delícia, eu adoro tiramisu. Já ensinei aqui no canal, inclusive foi esses dias. Uma delícia. Hum, bem bom. Uma delícia. Você faz com a bolacha de champanhe, e daí ela fica aparecendo, ela fica úmida, fica parecendo que é um bolo, sabe? Hum, uma delícia. Adoro. As crianças terminaram de almoçar. Estão aqui, né, brincando aqui. E a Zoe já captou a colher das crianças pra comer. Ei, Zoe. Zoe, girl. Aqui, essa colher aqui é dos meninos. Não é sua não, fia. E olha só a sujeira que fica depois. Eu já dei uma recolhida aqui no que caiu do chão, mas aqui, ó, falta limpar. Pessoal, chegamos aqui em Collingwood, que é uma cidadezinha, perto de onde a gente mora, uma cidadezinha vizinha. E aqui é um lugar chamado Sunset Point. E é o melhor, pelo menos o mais famoso, eles falam que é o melhor pôr do sol daqui de Ontário, é aqui, com essa vista aqui. Só que a gente não vai conseguir ficar, né, Simone? Ah, meus amigos estão aqui, gente. Ai! É porque... Olha que horas que é o pôr do sol, fala aí. Nove e meia. Nove e meia, é. Só que aí o nosso plano da pizza... Bateu a nossa ontem. Ah, é. Daí fica mais complicado. Mas, ó, estamos aqui, ó, todo mundo, Joshua. Só não tá o papai, porque o papai tá na igreja. Sábado é um dia que a gente vai, geralmente, na igreja, né? Então a gente passa boa parte do dia na igreja, tem várias programações lá, é gostoso pras crianças e tudo mais. A gente almoça na igreja, geralmente. Porém, como a gente tá na época do corona, então a gente aproveita mais pra fazer passeios na natureza, pra se desconectar, sabe? De trabalho, de... Sabe? É um dia de descanso pra gente, sabe? Pra gente se conectar com Deus, se conectar com a natureza, com a família, com os amigos, sabe? Então é um dia onde a gente não fica pensando nos problemas, nas coisas que tem que pagar, nas coisas que tem que comprar, nas coisas... Sabe? É um momento, assim, especial. E eu, assim, anseio, fico esperando ansiosamente por todos os sábados, porque essa foi a forma como eu fui criada. A gente sempre teve o sábado dessa forma na minha casa e sempre foi um momento, assim, de fazer uma comida gostosa. Então é a comida, geralmente, a comida mais especial. Nem sempre eu consigo, tá, gente? Nem sempre mesmo. Mas a forma como eu cresci foi assim, minha mãe preparava comida mais especial no sábado, tinha bolo na sexta-noite, sabe? Era uma coisa mais especial pra ser mais marcante. A gente usava uma louça de mesa mais bonita, uma roupa mais bonita, tudo pra celebrar, sabe? Esse dia. Porque eu já falei pra vocês, né? Vocês sabem que eu sou cristã e... Acho que eu tô contra o sol, né? Não sei se tá dando pra me enxergar. Mas, de qualquer forma, eu acredito no sábado como um dia que Deus separou pra ser um dia especial, um dia, né? Que tá lá nos Dez Mandamentos, né, gente? Quem acredita em Deus, acredita na Bíblia, tá lá pra não mentir, né? E no Novo Testamento também tá cheio de verdades que comprovam por que o sábado ainda é válido. Então, é isso que eu acredito. Inclusive, se você tem interesse nesse assunto, eu posso deixar um linkado, um vídeo aqui embaixo, na caixinha, no box de informações, que explica exatamente tudo que eu acredito. É da Fábio Bertotti, que é minha amiga, ela tem um canal aqui no YouTube também. E ela também guarda o sábado. E ela explica exatamente por que guardar o sábado. Então, se você tem dúvidas, quer saber, curiosidade, eu vou deixar linkado o vídeo dela aqui, que é super bacana. Explica tudo direitinho, tintim por tintim. Mas é basicamente isso, gente. É um dia gostoso pra gente curtir a natureza e pensar nas coisas espirituais. Então, é mais sobre, assim, o que eu posso fazer no sábado do que o que eu não posso fazer, né? Então, tipo, ah, eu não trabalho no sábado, ou eu não faço compras no sábado, sei lá. Não é sobre isso. É sobre como que eu gasto meu tempo, onde tá a minha mente no sábado. É mais especial nesse sentido, sabe? É mais, é esse a forma de pensar. Aqui, Nonô. Tá sentadinho aqui, mas acho que ele quer descer. Filhinho. Eu vou virar a sua cadeirinha, daí você vai enxergar o mundo. Pode ser assim? Melhor? Olha que delícia o pessoal aqui. Tem bastante gente se banhando aqui. Porque a água é gostosa. É o mesmo lago da onde a gente foi no outro vlog do dia 1 de julho, que eu vou deixar linkado se você ainda não assistiu, que a gente tomou banho na água e tudo. Foi uma delícia. É o mesmo lago. E é um lago que não é muito gelado, é bem gostoso. E tá um dia bem calor. Agora tá ventando, mas tá bem calor, bem gostoso. E aqui tem uma área, ó, pra piquenique. Eu achei legal que eles, aqui na grama, eles pintaram de spray e fizeram uns círculos. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas que é pra onde as pessoas vão ficar fazendo piquenique. Então se você traz sua toalha e vai fazer o seu piquenique, você fica dentro de um quadrado, cada um no seu quadrado, mas no caso é redondo, né? Cada um no seu círculo. E é gostoso. Aqui, Nonô. Mamãe tá aqui, filhinho. Ele tá doido pra descer, mas não dou conta não, gente. Olha aí, o Joshua junto com a Zoe. Ela tá aprendendo a andar na coleirinha. Primeira vez que a gente coloca ela na coleira. Vem cá, Zoe. Zoe. Muito bem, Zoe. Good girl. Olha, gente, aqui a vista é muito linda e aí é que tem esse monumento aqui, mas essa pessoa que tá parada ali, eu pedi pra ele sair pra gente tirar uma foto porque o cara tava aqui há uma meia hora mesmo, a gente tava esperando pra eu tirar uma foto. E ele falou que não, que não ia sair. Eu tive uma pequena discussão com o cara. Um cara muito, muito idiota, gente. Ai, que raiva. Tem gente que não pensa no bem-estar das pessoas, na comunidade, sabe? Tem gente que só pensa em si. E aí, quando uma pessoa que só pensa em si, ele tá ali, sentadinho na pedrinha. E aí você fala assim, você se importa, senhor? O cara não saía de lá fazia meia hora já, né? Você se importa, senhor, de só descer pra gente poder tirar uma foto do lugar? Não, eu me importo, ué. Me importo, não, não vou sair. No final, eu acabei tendo uma discussãozinha com ele. Porque tem gente que só pensa no próprio umbigo, não consegue pensar no senso das pessoas. Tem outras pessoas que também querem nos destruir do lugar. O que aconteceu, John? Machucou o filho? Isso, eu doi, filho. Eu doi aonde, filho? No dedinho. Então, a gente só passa raiva, né? Eu sabia que eu ia encrencar com ele, que não ia dar em nada. Eu perco tempo, entendeu, fazendo isso. Não é assim, mãe. A gente perde tempo, gente. Porque a pessoa, a pessoa quando pensa só em si, não adianta. Já tinha umas duas horas que ele estava lá. É, o cara tá ali forever. Ele alugou, tem o nome dele. É, aí eu falei pra ele então, mas é que esse é um lugar público. Daí ele falou assim, exatamente, é um lugar público, então eu posso ficar aqui. Sabe, tipo esse tipo de pensamento, você não muda a pessoa, não adianta. Aí no final o quê? A gente tirou uma foto com o cara ali, né? Assim, é esse. Simone, explica o que é esse monumento aqui. Que a gente tirou fotos lindas ali. É, só que não. Esse monumento significa alguém que esteve aqui. Os aborígenes, que são os primeiros habitantes do Canadá, deixavam esse símbolo por onde eles passavam pra sinalizar que era um lugar seguro, safe, né? Um lugar seguro que outras pessoas que passassem poderiam seguir por aquele caminho. Someone was here. É. Quem esteve aqui. Legal, olha a cultura, gente. É um signo do Canadá. Tem vários lugares, um copinho do Tim Hortons, uma comemoração no Canadá. Sempre tem esse símbolo que se chama Inuk Shuk. Olha. Não sei se eu falei certo, mas é isso. Legal, gente. Vocês viram? Esse canal é cultura também. Cultura, Canadá. Deixa um joinha aqui por causa da Simone, ó. Se você gostou, deixa um joinha. Chegamos em casa e olha só, do que a gente vai brincar agora? Montra aí, João. Aí. Agora sim, bolinha de sabão. A gente vai aprender. Assopra, filho. Assopra. Assopra aqui, ó. Tem que assoprar na coisa. Ixi, deu coisa. É, quase, quase isso. Olha lá, o João vai te mostrar como é que faz, ó. Aê. Peguei a câmera, é isso que aconteceu. A Simone falou, o que aconteceu? Eu tô fazendo um monte. Realmente, a gente pega a câmera, as coisas param de acontecer. Ó. Uhul. Então, gente, chegou a hora da produção das pizzas e da sopa famosa. Vamos relembrar a receita. A sopa famosa, ela já colocou os aspargos aqui com água, né? Pra não dar ruim, né? Pra não dar ruim. Aí você vê. E eu tô fazendo aqui a pizza, abri essa primeira, coloquei molho branco. Aí vou pôr queijo. E aí vou pôr os aspargos. Os aspargos eu cortei, no caso não fui eu, né? Foi a Simone. Mas, ó, no sentido do comprimento, a gente põe um aspargozinho estemperadinho. Olha só, então, Simone. Você fez, fala Simone assim, muito sério, né? Simone. Resolvi a cebola. E aí colocamos os aspargos. Só que tirou a pontinha, né? Tirou, é então. Bonitinha ficou lá. Aqui, ó, você só corta essa pontinha aqui, que essa parte cozinha mais rápido. E o talo demora mais, então. E esse aqui a gente agora vai cozinhar no caldo de legumes, por meia hora até ficar bem macio. É, refogou a cebola na manteiga. Isso, refogou a cebola na manteiga, tá vendo, gente? Aí. Delícia, gente. Dá um cheiro bom. Então, porque o cardápio... Tampar e deixar cozinhar. É, o cardápio vai ser sopa e pizza. Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Bem verão. Bem verão, exatamente. E falando em pizza, olha aqui a pizza que eu montei. Aí eu temperei com sal, pimenta e azeite, o aspargos. Ele cortado ao meio, ó. E daí montei, coloquei queijo, montei aqui. Eu vou pôr um pouquinho de parmesão, que na verdade era pra eu ter colocado antes, mas eu esqueci. Vou colocar agora e jogar um pouquinho de orégano. É isso aí. Olha só, cozinhou. Agora vai bater tudo, até ficar bem cremoso, né? Isso, e aí volta pra panela. A gente finaliza com um limão e meia xícara de queijo parmesão. Que delícia. E aí põe os aspargos, né? As pontinhas. As pontinhas. Que delícia, vai ficar muito bom. Olha, gente, a Simone tá indo pro Masterchef. Daqui pro Masterchef, olha só. Vai ser meu canal de receita depois de hoje, hein? Vai ser minha concorrente. Olha só. Finalizou com um aspargos, com um fiozinho de azeite, com parmesão. Eu tô aguada. Mas agora é o teste, né? Agora é o teste. Eu tô aguada. Quanto que você colocou de limão? Um limão inteiro, você promeu? Um limão inteiro. Legal. E o parmesão foi no hoje. É. O queijo a gente nunca mede. A gente põe quanto o coração mandar. Gente, vamos ver como ficou. Eu tô com plateia aqui, entendeu? Eu tô com plateia. Nossa. E aí? Nossa, deliciosa. Não, porque a gente só tá na minha boca. Nossa, não. Gente, é uma delícia cremosa. Tá dando um sustinho. É maravilhosa. Vocês que estão no frio, hein? A gente tá aqui passando calor comendo sopa. Pra dar ideia pra vocês. Pra vocês aí no frio, ó. Comerem. Maravilhosa. Dura cheio aspargos no Brasil, que é... Deixa um rim, né? Deixa um rim no mercado pra pagar. Foi quanto de aspargos? O quê? Bastante? Dois massos. É. Então tá, dois massos. Escutado, né? Dois massos. Sensacional. Maravilhoso. Olha só que linda pizza de aspargos. Essa aqui é de alca-chofra com tomate seco, com molho vermelho. E essa aqui é do que sobrou. Tem alca-chofra, tomate seco, tem aspargos e tem um pouquinho de couve, que era do almoço aí. Quem tem já te vi. Ah, tem cebola também. Essa aqui também tem uma cebola aqui. Essa aqui tem parmesão. E essa não. É isso, gente. Delícia. E a sopa tá simplesmente incrível. Estamos todos comendo aqui, né? Faça um cara de família feliz de margarina. Comercial de margarina. Peguei todo mundo no flagra. Não tá bom, João? Olha. Até criança gosta. A entradinha. E eu já quis colocar no vento, é maravilhoso. Eles não, né? Eu. É, a pessoa muito fez. Olha só, a Simone tá chateada com a receita dela, mas pra gente tá ótimo, gente. É um rocambole de brigadeiro. Maravilhoso. Olha isso. Olha o tanto de brigadeiro que tem nisso. E era suposto ter chantilly de um ano. Era pra ter chantilly também, que é uma receita minha aí, que tá no meu livro, que se você não comprou. Vale a pena, Simone? Meu livro. Vale muito a pena, gente. Sigam as instruções completamente como fala. É, porque ela quis fazer umas modificações aí, aí... Aí deu ruim. Não deu não, gente, que vai ficar maravilhoso. Olha, apareceu um morango aqui. Olha que ótimo. E ela fez uma outra sobremesa. É o quê? É uma torta de... É um mousse de... Não, é uma torta de chocolate. Olha só, olha essa geleia caseira aqui, de morango. Que maravilha. Dos moranguinhos que a gente colheu. Isso. Não é isso que é o mais importante de tudo. Que delícia. E o João Vitor tá aqui, ó, com a nova amiguinha dele. Ai, você gosta dela? Como? Ela gostou de você. Nossa, olha aqui, ó. O meu tem morango e tudo. Olha que delícia. Todo mundo sentado pra assistir filme. Só as crianças que estão dormindo no caso, né? Mas às oito tá a todo vapor, às onze e meia da noite. Que a bichinha não para. Bom dia! Estamos aqui preparando o nosso café da manhã. E eu vou fazer a receita do meu livro, desse muffin de blueberry, né? Metilo com limão. E aí vou... Lembrei assim, eu já ensinei no canal, mas vou ensinar aqui também. Porque tem gente que não viu o vídeo e é tão gostosinho e tão fácil. E aí se você não tiver blueberry, você pode pôr morango, pode pôr amora, pode pôr gotinha de chocolate, pode pôr qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa que você acha que pode combinar com limão. Ou não pôr nada também. Fica uma delícia. Assim, com frutinha, é muito bom. Com uva dá pra pôr também. Muito gostoso. Então a receita é aqui, ó. Um ovo, dois terços de xícara de açúcar, raspas e suco de um limão, meia xícara de iogurte natural. Esse iogurte natural aqui, se você não tiver, usa leite, que dá certo também. Eu faço às vezes. Minha xícara de óleo, uma e um quarto de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento químico, é pouquinho, tá? Uma colherzinha de chá só. E uma xícara de mirtilos, frescos ou congelados. Então é só misturar tudo, gente. Eu começo pelos líquidos, então açúcar e ovo. Aí coloco o resto, vou colocando o resto. Só misturar, gente. Pôr nas forminhas. Simone, minha amiga aqui, já tá aqui preparando as forminhas. E é isso aí. Aqui, ó. Então só misturei todos os ingredientes e coloquei no final agora as blueberries. E agora é pôr nas forminhas e levar pra assar. Bem facinho, gente. Bem facinho. Eu uso uma colher de sorvete pra medir, que fica bem mais fácil de transferir. Mas dá pra usar duas colheres também que funciona. Olha aí, gente. Os muffins ficaram prontos. Eu assei junto na forma do pão de queijo, que a gente tava assando o pão de queijo. E aí ele ficou... Sabe a aparência dele? Ele não ficou das melhores. Porque não dá muito certo, gente, assar bolo com outras coisas. Mas a gente quis aproveitar o forno, então assamos. Ele fica 20 minutinhos em forno 190 graus. Maravilhoso. Agora eu vou tirar e a gente vai comer. Ai, que delícia. Tem o resto da pizza que a gente fez ontem que tá aqui. E eu fiz um ovo mexido. É um brunch, né, que a gente tá fazendo aqui. Porque é um baita café da manhã. Olha só a nossa mesa de café da manhã, gente. Que maravilhosa. Frutas. Olha só. Morango colhido por nós. Mirtilo. A Simone trouxe esse cremezinho que ela fez com castanha de caju, maple syrup, né, que é o xarope de bordo, e tâmara. Só bater tudo. Olha que delícia pra comer com a fruta. Maravilhoso. Pão de queijo que ela mesmo fez, trouxe congelado, a gente assou. Aí os muffins. Ovo mexido que a gente vai usar pra rechear no pão de queijo. E o resto da pizza de ontem e suco de laranja, gente. Que delícia. Nada mal, um café da manhã desse tem iogurte também, peito de peru e banana. Gente, vocês não tem noção o que que é esse pão de queijo recheado com ovo. É muito gostoso. É muito bom. E aqui é o muffin, ó. Já comi metade, mas eu abri pra mostrar pra vocês a outra metade antes de eu devorar. Com os pedaços de blueberry assim, que eles estouram. E o gostinho de limão, fofinho. Muito gostoso. Faça a receita, é muito boa. Compre meu livro. Vou aqui na praia, gente. Vem aqui na praia. Alguém tá gostando muito da água. Gente, o Noah, vocês não tem noção. Ele, assim, dos dois dias pra cá, resolveu que vai andar. E ele não quer mais saber de engatirar de jeito nenhum. Agora é só andar. Pra lá e pra caia passou o dia inteiro, eu acho, só andando. Andando, andando, andando. Né, Doutor? A brisa mais linda. Estamos aqui no caminho de volta. Ó, tem alguém que tá transpirando. Ai, que linda. Gente, pensando em pessoa cansada, sou eu. E a gente tá no super congestionamento pra voltar. Agora é 6 horas da tarde. Super claro, né, gente? Parece que é 2 horas da tarde. As crianças estão dormindo. Por isso que eu tô falando bastante. Crianças dormindo aqui atrás. Olha, o Josh tá completamente apagado. Novo também. As duas estão capotadas. Os d'água. Nossa, vocês picaram tanto, se divertiram tanto. Tão gostoso, né? E essa praia que a gente veio foi uma segunda praia numa outra cidade. Que a gente tá conhecendo aqui as praias todas, né? A gente quer conhecer várias pra ver qual que a gente acha a melhor. Porque tem muitas praias aqui, muitas. Mas essa de hoje, eu acho que não foi a minha favorita, não. Gostei mais da que a gente foi naquele outro vlog, sabe? Que a gente fez o piquenique. Gostei mais daquela até agora. Tem sido a minha favorita. Mas aí, eu lembrei de uma coisa. Que eu tava falando pra vocês ontem, né? Que eu comecei esse vlog ontem. E eu tava falando pra vocês sobre, tipo, a questão do sábado, né? O que significa o sábado pra mim, e papapá, né? E aí, eu lembrei que eu não posso encerrar esse vlog sem responder a pergunta que todo mundo me faz, gente. Eu recebo essa pergunta várias vezes por dia, tá? De gente, assim, me perguntando sobre qual é a minha religião. E aí, que a primeira coisa que eu queria dizer é que... A primeira coisa, deixa eu falar qual que é a minha religião. Eu já falei, na verdade, algumas vezes, assim. Mas é que sempre tem gente nova que não sabe. Primeiro que, assim, gente, religião não salva ninguém, tá? Então, assim, quem salva é Deus. Se você acredita em Deus, se você acredita na Bíblia, é isso que vai te salvar. Não é nenhuma religião que vai salvar ninguém. Mas a gente tem uma igreja que a gente congrega, né? Meu marido é pastor, você sabe? Eu comentei algumas vezes. E eu cresci num lar cristão, sabe? Eu cresci num lar cristão. E a gente, eu lembro que eu tava comentando isso com essa minha amiga, Simone. A gente tava comentando, né? Que nos anos 90, a nossa infância foi nos anos 90, né? Eu lembro que eu ia pra igreja com minha mãe. E às vezes a gente ia de ônibus. Porque meu pai tinha que ir mais cedo. Meu pai era pastor, né? Às vezes ele tinha que ir mais cedo pra igreja e tal. A gente ia de ônibus. E carregando a Bíblia embaixo do braço. Eu tenho cabelo aqui. Não sei como é que é. Carregando a Bíblia embaixo do braço. Era um negócio que eu sentia vergonha, sabe? Como criança e pré-adolescente. Eu tinha essa vergonha, sabe? E eu lembro que às vezes eu passava na rua. E as pessoas falavam, tipo, tinha outras crianças na rua. E eles falavam, ah, lá vai o crentão na igreja. Lá vai a crentona. Eu lembro de ter escutado isso quando criança, sabe? E isso mexia muito comigo. Eu sentia uma certa vergonha, sabe? E engraçado. Porque eu acho que muita gente passou por isso também, né? Que era uma coisa assim de que se você ser cristão era algo vergonhoso, né? E hoje eu olho pra isso, né? E eu acho que, assim, eu sinto vergonha de ter pensado isso, né? Porque ser cristão é assim. Eu tenho vergonha porque eu não mereço a honra, sabe? Eu sinto isso. Eu não mereço a honra de ser chamada de seguidora de Jesus. Então, eu tenho vergonha por isso, né? Não de ter vergonha de seguir alguém. Porque, gente, você tem vergonha de seguir alguém maravilhoso. A gente não tem, né? De seguir alguém que transforma a nossa vida. Então, assim, cristianismo é um negócio que sempre fez parte da minha vida. Eu cresci na igreja. E meu pai também. Meu pai também era pastor. Hoje ele já é aposentado. Mas eu cresci numa família pastoral. Então, a igreja sempre foi muito importante na minha família, né? E a gente nunca teve luxo. A gente nunca teve nada. Mas a gente sempre teve o que precisava. E a gente sempre foi muito agradecido, assim, à igreja. Por toda... Por proporcionar isso, né? Pra gente. E a igreja que a gente frequente, a igreja que a gente participa, é a igreja Adventista do sétimo dia. Por isso que eu falei pra vocês do sábado, né? Porque a gente acredita nos dez mandamentos. E dentro dos dez mandamentos tem o mandamento do sábado. Mas eu não tô aqui pra ficar dando estudo bíblico pra vocês agora. Mas eu só respondo isso pra você que tem muita gente que me segue. E estão sempre me perguntando qual que é a minha igreja, no que que eu acredito. Tem muitas coisas que eu acredito. Assim, não dá pra você explicar em quatro minutos aqui de vídeo. Mas se alguém tiver algum interesse em conhecer um pouco mais, pode me escrever aqui. Eu vou ter um prazer de explicar um pouco mais no que eu acredito. Mas é isso, gente. É essa igreja que a gente frequenta. E nós pretendemos criar os nossos filhos num ambiente cristão. Onde eles esperamos que no futuro, quando eles decidirem por eles mesmos, eles acreditem em Deus, acreditem na Bíblia. Assim como a gente acredita. E tem os valores cristãos que a gente tem também. Eu já passei momentos na minha vida de questionar Deus. De me questionar se Deus existe, sabe? Eu acho que esses momentos são saudáveis, sabe? Eu acho que todo mundo precisa... Assim, todo mundo em algum momento vai questionar. É azul e quebra, porque quebra em cara. Todo mundo em algum momento vai questionar, sabe? Se Deus existe. E é importante fazer essas reflexões. Mas eu cheguei à conclusão de que eu não tenho como saber se Deus existe se eu não for a fundo buscar conhecer. Se eu não for ler a Bíblia. Se eu não for buscar um relacionamento com Ele. Não existe forma de eu saber que Deus existe ou não. E foi assim que eu encontrei Jesus, assim. De saber, de ter essa certeza de que Deus existe. Tendo um relacionamento com Ele. Que quando você conhece, você não tem dúvida de que Ele existe. Porque se eu não conheço você que está me assistindo, eu posso achar que você não existe. Mas se eu te conheço, é impossível eu não saber que você existe, sabe? Então, pra mim, acabou ficando muito simples a questão. Enfim, gente. Só comentando aqui com vocês. Mas é isso. Eu já falei demais. Vou inserir esse vlog por aqui. Espero que você tenha gostado. E deixe seu joinha, seu comentário. Se você também é cristão, me conta aqui embaixo. Se você frequenta alguma igreja. Qual que é. Se você não frequenta. Me comenta o que você faz. Pra ter um relacionamento com Deus. E é isso. Beijos e até o próximo vlog. Tchau, tchau.